Nunca antes na história da sociedade brasileira, a gente assistiu a tamanha rejeição ao que eu estou chamando aqui de intelectualismo, que é uma forma de conhecimento social historicamente reconhecido como válido. Graça pelo nosso cotidiano, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, uma verdadeira apologia à ignorância, ao anticonhecimento, ao conhecimento suspeito ou infundado, à falsidade deliberada e à desinformação. Eu tenho uma hipótese. Essa onda contra o intelectualismo está assentada sobre três eixos, que se retroalimentam e são o combustível mesmo da ignorância. O primeiro deles é o negacionismo, a negação da ciência como forma válida de conhecimento, que desde a ilustração assumiu a prerrogativa de explicar o mundo para os homens, ela se diferencia dos saberes comuns por ser uma forma organizada de explicação. Ela é orientada metodologicamente e ela é fundamentada empiricamente. Diferente dela, o senso comum, ele também tem a sua estrutura, ele é também uma forma de conhecimento, porém, ele não possui a estrutura organizativa, por assim dizer, nem a orientação metodológica definidas como a ciência. Dessa maneira, não se rejeita ou se refuta uma forma científica de conhecimento, apenas negando-a com base em senso comum, mas apresentando minimamente em seu lugar algo que lhe substitua ou complemente, que seja organizado sistematicamente, com orientação metodológica clara e que possa ser, claro, empiricamente demonstrado. Os problemas da ciência só se resolvem com mais ciência. O segundo eixo que sustenta esse anti-intelectualismo é o obscurantismo. Ao negar a factualidade histórica e teorias científicas consolidadas, os anti-intelectualistas propõem colocar em seus lugares pretensas verdades infundadas, narrativas obscuras e teorias conspiratórias que, longe de explicar racionalmente o mundo, produzem uma falsa sensação de cientificidade, que temerariamente flerta com a irreverência, não é? Mas o obscurantismo aparece, assim, como politicamente incorreto, independente, insubordinado, questionador, quando em verdade não passa de uma forma irresponsável de divulgar ideias esdrúxulas e altamente deletérias à sociabilidade humana. Por fim, o irracionalismo enfeixa a estupidez. Ao negar o conhecimento científico, a história factual, a teoria da evolução, a esfericidade da terra, por exemplo, o anti-intelectualismo nega o próprio senso lógico sobre o qual se ancora a razão humana. O irracionalismo é uma forma de compreensão de mundo que se coloca contra a lógica factual. Por isso, tantos trabalhadores apoiam ou apoiaram teorias que lhe tiram direitos, que acreditam numa política social suicida, que lhes põem a vírus mortais, que apoiam usos de medicamentos que trazem sérios riscos à saúde ou não tem comprovação científica, que defendem a volta de regimes ditatoriais, que lhes restringem a liberdade e a expressão, pedem o fechamento de instituições cuja função é lhes assegurar justamente justiça social, representação política e garantia de suas vidas. Por isso, penso que o anti-intelectualismo tem sido a principal marca da nossa sociedade, pelo menos desde uma década, sei lá. Isso reverbera em toda a vida social, na escola, na universidade, na política, na ciência e tudo mais. Se tempos atrás nós pensávamos que hoje nós viveríamos em uma sociedade do conhecimento, cujo principal instrumento é o intelecto, hoje fica cada vez mais claro que nós estamos imersos numa ignorância completa, no negacionismo, no obscurantismo e no irracionalismo, cujo principal instrumento está nas antípodas do conhecimento, o anti-intelectualismo.